Olá pessoal, estou de volta uma vez e estou mostrando para vocês um teste que estou fazendo para usar um segundo monitor no MMD. Como vocês podem ver, tem uma pequena vantagem que a timeline fica bem mais estendida e com isso fica mais fácil fazer as edições. Fica muito exprimido e no segundo monitor já fica maior e já pode ver mais detalhes. Bom, espero que vocês tenham gostado e até mais pessoal.